Ei, você aí, quer aprender a desenhar como profissional? Então você vai! Se você entrou nesse vídeo aqui, com certeza, você tem muita sorte, mano! E se eu te dissesse, pessoal, que você pode sim desenhar qualquer personagem de uma gaianinha... Olha meus desenhos aí que eu fazia aí, tá vendo? São bem legais, né? Pode ver com a pintura, pessoal, tá bem caprichado aí, ó! Eu te garanto que você vai fazer desenhos igual a esses, tá? Eu queria te dizer, velho, que não existe tom de desenho. Se seguir esse método meu que eu vou te revelar aqui, tá? Você vai desenhar melhor, tá? Bem, o que que é você tentar desenhar e não conseguir, velho! Você pegar o lápis lá, rabiscar e não sai nada! Eu sei como é que funciona isso! Seu sonho está aqui, você vai realizar ele! Porque eu vou te revelar em poucos minutos algo que você nunca viu! E no primeiro link da descrição, você vai ver como que funciona certinho, top, demais! E no primeiro link da descrição, você vai ver como que funciona certinho, tá? Estamos prontas pra qualquer lição e verdade Tivemos em cara Mas toda vez que vemos no shopping Que nos abra E no primeiro link da descrição, você vai ver como que funciona certinho. De três espiãs conquistamos a banha caixada Vamos dar de nosso poder Três espiãs e um... Nasce uma espiã Nove e seis da manhã, colégio Beverly Hills O que será essa agitação toda? Sei lá Bando de insignificantes, vocês viram o que saiu hoje? Ai, que bom! Não, vamos ver Tem uma página aqui que mostra que esta que nos fala É a única definitiva e a mais popular do colégio Beverly Hills Oh, não! Isso é terrível! O que foi, Mandy? É a maior tragédia que já aconteceu no colégio Beverly É que a Sam foi votada a mais popular Aluno mais popular do ano É claro que deve ter havido alguma Todo mundo sabe que eu sou a aluna mais popular da escola O que será que todos votaram em mim? Ah, porque você é inteligente, engraçada e super legal, Sam É por isso que queremos estar com você neste fim de semana É claro, adoramos nos cercar de muita popularidade Tchauzinho É isso Vou por um fim essa loucura de votos imediatamente Eu exijo uma recontagem Tudo bem, isso é oficialmente estranho Eu trouxe isso pra você Ah, obrigada, Arnold Não precisava Mas você merece, Miss Popular Ei, Sam, poderia assinar nossos livros? Assino o meu E o meu também É, assino o meu Assino o meu Ah, talvez mais tarde, pessoal Nesse momento eu preciso fazer uma coisa muito, muito importante Tchau Aqui é o depósito do faxineiro É, que coisa tão importante você ia querer fazer aqui, hein? Me esconder Sam, você não tá acostumada a ser uma celebridade Pode ficar um pouco assustada Mas acredite em mim, você não deve fugir da fama Você deve abraçá-la Vamos lá, vamos voltar a encontrar com seus fãs Não tão depressa Ah, dessa vez eu tô podendo dizer você, Jerry Meninas, receio ter péssimas notícias Julia Hastings e Doug Johnson, os dois astros de cinema de maior bilheteria, foram misteriosamente raptados Ah, muito bem, eu retiro o que eu disse E como é que isso aconteceu? Em plena luz do dia, o que deixa o caso mais estranho Estranho mesmo, esses astros só se bronzeiam com luz solar artificial Temos algum suspeito, Jerry? Nenhum É por isso que nós queremos que vocês, meninas Fiquem disfarçadas e de olho em Brock Williams Como ele é o astro de terceira maior bilheteria Temos receio de que ele seja a próxima vítima Ai, que doideira O Brock é o maior gato que existe Eu estou contente por estarem entusiasmadas Mas lembre-se de que ele é uma pessoa em evidência E descrição é fundamental Não queremos que a mídia descubra nada Ah, sossega, Jerry, nós somos profissionais Ah, puxa vida, eles são lindos Sapatos com jato, propulsão Eles são fabulosos e são meus Tá, e também máscaras para respirar livremente em qualquer lugar Ah, comunicador de ouvido, um tipo de banana bumerangue E a antiga e agora incrementada sacola jato, repleta de acessórios para disfarce Obrigada, Jerry, agora por nossa conta 10h25 da manhã, residência de Bruce Willis Certo, porque eu estou de jardineiro outra vez Porque a armadeira ficou com seus sapatos e você cozinha mal Ah, obrigada As ordens Agora vamos fazer o que o Jerry mandou e ficar de olho no Brock Certo Ai, gente, esse quarto é tão lindo Isso porque é o quarto do Brock Williams E olhem, ele tem uma cama d'água Clover, acorda, a gente deveria estar investigando Lembra, você sabe, procurando coisas fora do comum Isso aqui serve? Ei, ponha isso no lugar Gente, vem dar uma olhada nisso aqui, ó Olá, bonitão Na verdade, eu estava falando dele Aquele deve ser o raptor Vamos, espiãs Precisamos detê-lo Sem tempo ao perder Vamos acabar logo com isso, seu sequestrador de celebridade esparado Mas o que é isso? Não Não se preocupe, Brock Os dias de crime deste panaca terminaram É, senhor Williams, pra você E saiba que este que está chamando de panaca é um fotógrafo muito respeitado Eu não gosto que meus empregados domésticos fiquem atacando a mídia Eu não sou uma simples empregada Eu sou uma engenheira doméstica Além do mais, eu só estava tentando protegê-lo Proteger do quê? De acabar na capa de alguma fabulosa revista super importante? Não quero mais saber disso Minha câmera está completamente perdida Terá notícias do meu advogado Nossa, eu sinto muito mesmo Tá, tá bom Agora voltem pro trabalho Todas vocês, vamos Você está bem, Globo? Ótima Acho que eu fui longe demais Ah, eu não te culpo O Brock é um gatão tão maravilhoso Vocês ouviram isso? Em alto e bom som, vamos A gente tem que fazer alguma coisa Rápido, a máscara especial para respirar em qualquer situação Ele está escapando Não por muito tempo E agora, o que vamos fazer? Pegamos aquilo Não, não se preocupe Ainda bem que ficamos com isso. E o que é isso? Ah, eu não sei. Eu vi o sequestrador deixar cair no túnel. É melhor mandarmos para o up. Esta é uma ótima ideia. Quais são as últimas notícias? Infelizmente, nós acabamos de perder o bloco, Jerry. Oh, puxa. Então é melhor eu mandar ajuda. Um helicóptero está indo buscá-las. Estou precisando mesmo de um descanso. Na verdade, eu tenho outra missão para vocês. Amber Stone, uma estrela de grande bilheteria, vai a uma premiere em Hollywood esta noite. Uma de vocês terá de se disfarçar de Amber e servir de isca para descobrir esse bandido enquanto as outras duas tentam impedi-lo. Bom, obviamente eu vou fazer o papel de Amber. Sou a mais qualificada do grupo. Eu sinto muito. Você é alta demais. Bom, na verdade, nós escolhemos a Alex para ser a celebridade isca. Alex, e eu? Mandamos preparar uma máscara plástica da Amber enquanto estamos conversando. Agora nós temos mais notícias sobre celebridades. Parece que Sam, em sua ausência, recebeu uma infinidade de cartas e foi a sensação da noite. Muito legal. Oito e cinquenta e sete da noite, Hollywood. Está no céu? Está me ouvindo? Estou aqui. E lembre-se, o bandido usou uma câmera para raptar o blocking. Pode ser qualquer paparazzi que esteja aqui. Fique de olhos abertos. Acredito que estou de olhos bem abertos. Lá vem a nossa estrela. Eu só queria agradecer a todos vocês por terem vindo prestigiar meu novo filme. Esse foi o papel mais desafiador e gratificante que eu fiz. Ai, quanta bobagem. Eu é que devia estar lá. Eu ouvi, viu, Clover? Fiquem de olho na isca. O raptor provavelmente não está engolindo essa representação pobre da Amber. Ai, gente, eu não quero mais ser estrela de cinema, Clover. Sam, por que o Diego está vendo isso? Eu não sei dizer. Fica de olho que eu vou descobrir. Clover, está vindo das lentes do projetor. Olha! Os laterninhas estão levando o ar. Por que os bonitos sempre são os bandidos? Olha lá, Clover! O que aconteceu? Parece que eu dormi no chão de cimento. Não foi bem isso. Parece que Marco Lumière usou sua câmera de lentes experimentais em vocês. Marco Lumière? Marco Lumière, um cineasta experimental frustrado que acabou inventando uma lente de câmera que tem a capacidade de congelar objetos. E esse tal sujeito vive em uma ilha isolada na costa da África. Foi pra lá que aquele emprestado levou a Alex. Vou arranjar transporte rápido para vocês. Boa sorte, meninas. Essa tecnologia avançada está cada vez pior. Até que foi bom a Alex ser rapidada ou estaria ainda mais apertado aqui dentro. 7h23 da manhã, em algum lugar perto da África do Sul. Finalmente, um espaço para as pernas. Agora precisamos achar o Lumière. Acho que já o encontramos. E o Lumière? É ele. E a Alex? E os astros? Vocês devem estar curiosos para saber por que foram reunidos aqui. Nem tanto, parceiro. O que a gente quer mesmo é dar logo fora daqui. Meu agente deve estar doente de preocupação por minha causa. É uma pena. Mas eu vou falar assim mesmo. No passado, Hollywood não deu nem um pouco de atenção ao meu trabalho. Agora eu vou fazer um filme que eles não vão ter condições de ignorar. Um filme estrelado por todos vocês. Não estrelaria a porcaria do seu filme. Nem que me desse metade da bilheteria e todo o dinheiro do mundo. Confie em mim. Esta é uma oferta que vocês não vão poder recusar. E se nós recusarmos? Vocês não têm escolha. Esta ilha é um gigantesco set de filmagem cheio de armadilhas e explosivos. E é claro, câmeras que irão captar toda a matança. Mas quem sabe, se algum de vocês conseguir sobreviver a esse maravilhoso estouro de obra-prima... A gente pode até pensar numa sequência. Primeiro a Alex ficou com um papel que obviamente era pra mim. E agora ela vai fazer um filme? Quando é que eu vou ter a minha grande chã? Acorda, Clover. A Alex vai ser gostrada e está sendo forçada a fazer um filme. E daí? Precisamos impedir esse maluco. Antes que ele comece a rodar esse filme, você distrai os capangas. E eu vejo se chego até os atores. Um, dois, três. Parece que eu tenho um impostor aqui na minha filmagem. Espera aí, garota. Você não é a Amber. Meu nome é Alex e eu vim salvar vocês. Bom, você pode começar quando quiser. Vem comigo. Vamos ficar aqui até as coisas esfriarem. Não, por favor. Não me deixe mais assustado. Belo trabalho. Continuem. Está calmo. Vamos nos esconder no salão. Cuidado! Vamos sair daqui. Quem são essas garotas? Não são estrelas de cinema. Você, cai fora daqui. Isso vai acabar logo, logo. Você quer, por favor, parar com as piratinhas? Desculpe. Vamos desistir esses panacas. Eu tenho uma saída. Exatamente por isso que nessas cenas eu costumo usar um duplê. Essas garotas são boas, hein? Eu acho que eu acabei de encontrar talentos novos para explorar. Não, por favor, faz alguma coisa. Eu acho que eu acabei de encontrar. Bom, pelo menos acho que a gente se livrou dos capangas do Lumière. Esperem um pouco. Isso aí é só um similar mecânico. Não temos por que ter medo. Nossa, essas coisas estão ficando cada vez mais convincentes Ah, oh, tá bem, os seus amigos Cuidado! Nunca subestime o poder de um bom acessório Segurem-se em mim, eu tenho um plano Parece que estamos livres E eu pensava que esses soldados fossem maus É, esses caras são duas vezes mais maus Sem falar que essas gracinhas estão usando saias Geralmente quando as pessoas se aproximam de mim assim É porque são fãs querendo meu autógrafo Mas alguma coisa me diz que esses caras não são fãs O que é que está acontecendo? Não tão depressa, Lumière Não! Dessa eu gostei Excelente trabalho, meninas É, graças à ajuda de vocês Vamos poder voltar a ser estrelas e não ver estrelas Se algum dia vocês resolverem fazer carreira no cinema Liguem pra gente Bom, já que você mencionou Quando eu era criança sempre me imaginei nas telas do cinema Talvez eu aceite a sua oferta Ah, que pena que não fazem mais filme mudo, Jerry 9 e 10 da manhã, Colégio Beverly Hills Ei, cadê a Alex? Eu não sei Talvez esteja doente ou coisa assim Esquisito, ela deveria pelo menos ligar pra uma de nós Socorro! Alex! Esquece, garota Ninguém pode te ajudar agora Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri